A Assembleia Legislativa realiza na próxima sexta-feira, dia 10 de dezembro, uma sessão solene em homenagem ao deputado federal Rogério Peninha Mendonça. A solenidade será realizada no município de Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí, cidade onde já foi prefeito. Peninha é engenheiro agrônomo de formação, foi funcionário da antiga Acaresc e já presidiu a EPAGRE. Foi eleito em 1998 deputado estadual pela primeira vez e permaneceu no parlamento catarinense até 2010, quando passou a ocupar uma cadeira na Câmara Federal. Ele está no seu terceiro mandato em Brasília. A homenagem ao deputado Peninha será realizada no Salão Paroquial da Igreja Matriz de Tuporanga, a partir das 19h.